Iniciou o teste dos ônibus do modelo Apache Flip 5, que foram adquiridos pela Mope Rio, os mesmos que vão operar no BRT do Rio de Janeiro. Essa faixa de teste é muito importante para preparar para que esses novos ônibus entrem em operação. Aqueles articulados que foram adquiridos nos anos passados já estão em operação no corredor transolímpica. Desse modelo do Apache Flip 5, foram 35 unidades, chassi Volkswagen 22280 ODS. Não cabe aqui falar de toda a configuração, porque eu já falei isso nos vídeos anteriores. Essas 35 unidades estão realizando o teste no corredor transcarioca, que inicialmente vai ser o corredor que vai operar com esses 35 novos ônibus. A internauta me perguntou por que eles não vão para o corredor trans-oeste, já que na época que foram adquiridos a ideia seria para operar no corredor trans-oeste. A resposta é a seguinte, já colocou os planos da prefeitura, ela está realizando obra de modernização e melhoria no corredor trans-oeste. No caso, aquela extensão da cesárea de melo, que aí quando concluírem esses ônibus da parte 25, que vão operar inicialmente na trans-carioca, irão para o corredor trans-oeste. Sendo que ainda está nos planos da prefeitura comparar mais ônibus para o BRT do Rio de Janeiro. Isso é uma medida que vai ser tomada pela empresa Mobrio. Ainda só não tem uma data de quando esses ônibus virão. A prefeitura também ainda não anunciou quando vai chegar esses ônibus novos. Temos que aguardar então. Essas informações serão atualizadas a qualquer momento pela prefeitura do Rio. E quando tiver mais novidades, vocês vão saber aqui no canal. Para continuar acompanhando então essas novidades, peço que vocês se inscrevam no canal. Quem já é inscrito então, receba todas as notificações. Então é isso gente, eu ficarei por aqui, até a próxima.